Nunca tô S.A.O, só pra começar a perguntar se eu tô som, N.U.N.C.A Nunca tô S.A.O, tô C.H.P.A.D.O, cotijava do isqueiro no malabarismo Pirofagia, pira, que a esquadrilha preferia Pra fazer a mistura bruta, eu trouxe nitroglicerina Escolta na guarita, bala de prata na mira Pálvora no porta-mala pra ninguém roubar minha brisa Hoje eu tô terrorista, meu olho já nem pisca Tiro flex na pista, perdeu de vista A hemorologia despista, nem me viu na madru Fragante imóvel, rasante, piloto pronto pra fu Sobe morro, não tem voodoo, clínica no porta-luva Acende um, acende um, acende um, acende outro Se acha que eu tô muito louco, espera um pouco Acende um, acende outro Se acha que eu tô muito louco, espera mais um pouco Tô de ressaque, barriga vazia Filosofia, vizinha procurando a terapia Já tô chapado antes do meio-dia E pra larica só tenho pizza fria É o monte, de leste a oeste, true De zona norte a sul Fumando erva e parando no drive-thru Na barca o som do glu, minha água tá azul Olha o cancã, abaixa o preço do chuchu Acende um, acende outro Se acha que eu tô muito louco, espera um pouco Acende um, acende outro Se acha que eu tô muito louco, ainda faço mais um trono Nunca tô S.A.O. Só pra começar Pergunta se eu tô som N.U.N.C.A Se achou Pode acreditar Deu ataque Deu ataque Deu ataque É nóis Deu ataque É nóis Mas Deu ataque É nóis Obrigado.